Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por sua presença aqui no nosso canal você que curte drones, gosta do assunto, é uma alegria imensa ter vocês aqui conosco se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, lembrando que aqui o canal voltado para você que está começando do zero ou então para você que já curte drones, já é intermediário aqui é o seu lugar, tá bom? Aproveita também, deixa o seu like pessoal, vamos fomentar o mundo encantado dos drones, vamos fomentar aqui o nosso hobby e também clica no sininho para que vocês possam receber as notificações também, tá bom? Moçada, eu esperei aqui chegar até o dia de hoje FIMI havia informado que no dia 27 de novembro de 2021, que é hoje, para lançar o novo FIMI X8 na sua versão 2022 não gosto muito de ficar fazendo, falar sobre coisa vazada, né? Ah, vazou dados, não sei o que, eu não gosto muito porque vocês sabem o que aconteceu, por exemplo, no Mi Drone, né? No Mi Drone 4K, por exemplo, falaram que ia lançar, apareceu algumas coisas e não apareceu aquilo que estava vazando na internet, apareceu outra coisa, tá? Então, eu faço questão de esperar sair o lançamento oficial da loja, ou melhor, da fabricante, para mostrar aqui para vocês e está aqui, tá? Eu lembro vocês, pessoal, já vou de cara falando aqui o preço desse drone aqui, R$ 2.552, tá? Esse drone aqui, pessoal, é de longe, na minha opinião, ele é a melhor opção hoje, custo-benefício que nós temos no mercado, tá? No sentido de drones premium, ou seja, drones para filmagem 4K, imagem estabilizada, aquelas imagens lindas que vocês já viram aqui na coluna drone, tá certo? Por que, pessoal? Afinal de contas, lógico, existem drones muito melhores, igual o DJI MFQ2R, não sei o que, pá pá pá, lógico que tem só que você vai ver o preço, esses drones custam R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 10.000, R$ 10.000 num drone, pessoal, desculpa, né? Quem tem, parabéns, eu sei que tem dinheiro para comprar esse drone, parabéns! E eu não tenho coragem de pagar tudo isso num drone, né? Mas dois pau, dois meio, dois, três mil reais eu tenho, tenho coragem de bancar, né? É uma discussão muito legal essa daí, mas convenhamos, eu particularmente, eu acho que se você quer um drone de qualidade comprovada, de bom custo-benefício, que faz imagens muito bonitas, tá aqui a sua opção, tá bom? E aí, pessoal, já deixo aqui de antemão, quando você for comprar esse drone aqui, você que já conhece drones, sabe que é um equipamento muito bom compre usando o nosso link na descrição, tá aqui na descrição do vídeo o nosso link oficial da Banggood, nossa parceira há mais de três anos aí a nossa parceira que criou um link oficial, exclusivo aqui para a coluna drone, tá certo? Quem já conhece a Banggood, já viu, 90% dos nossos produtos vêm da Banggood, né? Eles entregam bonitinho, diferentemente do AliExpress, né? AliExpress é uma espécie de um mercado livre, vários compradores, vários vendedores, etc. Eu fico meio cabreiro com o AliExpress, tá? Se você gosta, parabéns. Eu, particularmente, não gosto, tenho muito receio ao sistema da AliExpress, porque é parecido com o Mercado Livre. A Banggood não, pessoal, é uma loja mesmo, tá? Eles têm warehouses físicos no mundo inteiro, em breve, no Brasil também, né? Ou seja, é um produto de... é uma loja de respeito mesmo, já há 14 anos no mercado aí, vendendo para o mundo inteiro. Você pode comprar esse drone usando aí seu cartão de crédito, tá? Boleto bancário, etc. Tem várias opções. Lembrando, tá? Você usa o cartão de crédito que está aí na sua carteira agora, tá? Não precisa ser internacional, não. O seu cartão de crédito que você usa aí na sua carteira, você usa para poder fazer a compra do seu equipamento também, tá bom? Beleza? Uma última coisa sobre questão de preço, etc, pessoal, que eu preciso falar é com relação a isso aqui, ó. Pessoal, o tempo estimado para envio do equipamento. Pessoal, esse drone está sendo lançado hoje, tá? Significa o quê? Que conforme você vai comprando ou conforme a empresa vai montando os drones, eles vão enviando, tá? Então, tem muita gente que compra o drone e fala assim, poxa, eu comprei semana passada e até hoje não enviaram. Você tem que observar isso aqui, ó, tá? Quando é o prazo estimado de envio do equipamento. Esse prazo aqui, pessoal, pelo menos já desde quando eu comecei a comprar com a Banggood há mais de 5 anos, sempre foi menor do que tá aqui. Então, se tá aqui dia 17, ele pode ser que seja lançado, ou melhor, enviado antes, tá certo? Quanto mais cedo você adquirir, mais rápido você vai receber, tá bom? Lembrando, quanto mais pro final de ano você deixar as coisas, mais complicado vai ser aquela história lá de os correios, demorar pra entregar, etc, tá bom? Beleza? Beleza. Vamos então falar um pouquinho sobre o drone em si, tá? O drone, pessoal, continua a mesma coisa. A parte externa do drone continua a mesma coisa. A gente vai se focar, pessoal, somente nas coisas que foram mudadas, né? E coisas bem interessantes, né? Em primeiro lugar, o sensor. Agora, o de 48 megapixels, de meia polegada, Sony. Não precisa falar mais nada, né? Sony, marca de qualidade, tá? De meia qualidade. Ou, de meia polegada. Quanto maior esse sensor, maior vai ser a quantidade de informação, de luz, de informação, que o seu sensor vai captar melhor, vai ser a qualidade das suas imagens, principalmente à noite. Sistema de transmissão Rocklink, 10 km, ou seja, aquele sistema TDMA com latência muito grande, que nós tínhamos, que eu falava várias vezes nos outros vídeos aqui na coluna drone, não tem mais, tá? Agora nós temos esse sistema novo, com uma latência de 130 milissegundos, a gente vai ver daqui a pouquinho também, tá? E o Remote ID. Esse Remote ID é a mesma coisa que o ADSB, já já também vamos falar sobre isso, tá? Aqui então, sobre o novo sensor da Sony, de meia polegada, como a gente já falou. Agora ele é Quad Buyer, tá? Significa o quê? Você tem cada pixel, vamos dizer assim, lá do sensor, ele funciona como se fosse 4 pixels dentro de um único, tá? Isso traduz em o quê? Em imagens cada vez melhores, com melhor resolução, maior qualidade, maior informação, tá bom? A abertura de 1.6, essa abertura aqui, pessoal, quanto maior, quanto menor essa abertura, melhor é, tá certo? Então você vai ter lá uma redução de ruído, aquela granulação típica de imagens, assim, né? Imagens com baixa luminosidade, então quanto menor esse valor aqui, melhor vai ser, essas imagens vão ficar cada vez melhores, tá? Em baixa luminosidade é imbatível. Sistema HDR, continua a mesma coisa, como a gente já explicou várias vezes, o drone, né? Vai fazendo vários vídeos ou fotos com luminosidade, taxa de captação de luminosidade diferentes, sintetiza numa única imagem e entrega pra você. Por isso que você vê esses pontos aqui, ó, menos escuros, né? Menos sombra, né? Enquanto aqui você tem mais sombra, aqui você tem menos sombra. Basicamente o HDR, hoje em dia, praticamente todos os drones têm esse sistema. Super Night Scene Shooting é relativo ao que a gente acabou de falar sobre a qualidade das imagens, né? Com baixa granulação, né? Principalmente à noite. O sistema Rocklink, Rocklink, né? Não, Rocklink, de 10 km, é um sistema novo que permite aí uma baixa latência. E o que eu acho legal, pessoal, é que ele tem uma... Esse sistema que não utiliza mais a TDMA antiga, ele tem um sinal mais consistente, tá? Traduz em maior segurança pra você, tá bom? Não é simplesmente você vai poder chegar a 10 km com o seu drone. Não é só isso, né? Mas principalmente porque você vai ter maior qualidade na imagem, na transmissão de imagem e dados do seu drone pro seu controle remoto. Falando em controle remoto, ele continua a mesma coisa que o controle remoto anterior, tá? Boa empunhadura, material bom, né? Qualidade do material bom. Pro preço que você tá pagando, lógico, tá, pessoal? Vamos lembrar disso, tá? De boa empunhadura, o tamanho do controle remoto, sensacional, né? Você pode, inclusive, colocar aí uma tela de iPad, por exemplo, iPad mini, por exemplo, né? Sem o que falar, tá? É a mesma coisa que os outros controles remotos que a gente já viu, tanto na versão 2018 e 2020 também, tá? Aqui é bem legal, pessoal, um novo controle remoto, semelhante à versão, a linha DJI, que você tem o OcuSync. Agora a FIMI também vai ter o seu controle remoto vendido à parte, tá? Em breve vai estar disponível também. A gente vai falar sobre ele quando for lançado também, tá bom? Ainda não foi, vai ser lançado em breve. E esse sistema aqui, pessoal, é legal porque o drone, se você não sabe, né? Você tá chegando agora, você usa o seu celular pra você ver as imagens que o drone tá captando lá em cima, tá? Só que aí você fica com o celular bloqueado, indisponível. Aqui não. Aqui você já tem uma tela no próprio controle remoto, tá? E aí o seu celular fica disponível pra você poder fazer uma ligação e falar Ô, fulano, ó, tô fazendo uma filmagem aqui, etc. E tudo mais, entendeu? Por isso que é legal você ter o seu próprio rádio controle, tá? Com o display já embutido, tá bom? O Remote ID, pessoal, basicamente é a mesma coisa que acontece com isso aqui, ó, que eu mostrei pra vocês Que é o que é o ADS-B em drones Dá uma olhadinha aqui no nosso canal, o que é ADS-B em drones Basta você clicar aqui em procurar aqui E vocês vão ver, pessoal, que é a mesma coisa, tá? E só colocar outro nome, beleza? Ou seja, enquanto o drone tá voando, ele vai transmitindo A latitude, a longitude, a altitude, né? A velocidade, etc. E aí os órgãos de controle de tráfego aéreo, eu tô falando de aviação, né? Eles vão conseguir identificar aquela aeronave voando, tá? Ou seja, o seu drone voando Isso é maior segurança pra operadores, tá bom? Recentemente, pessoal, acho que foi na semana retrasada Eu tava em aproximação em uma cidade, né? E eu vi um drone voando bem próximo do nosso aeroporto Eu consegui enxergar, porque é um aeroporto pequenininho Mas tinha um drone ali perto, tá? Então a gente conseguiria, os órgãos de controle vão conseguir visualizar isso aí Tá bom? Isso é uma segurança a mais Tanto pra nós operadores, quanto nós Que somos usuários do transporte aéreo, tá bom? Nível de resistência, nível 8 Antes era o 6, agora é o 8 Traduzindo, o que é isso aqui, pessoal? Eu, e aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro Uma coisa que a gente tava falando agora há pouco Num grupo aqui do WhatsApp Por que que eu vou comprar um drone maior Se hoje eu tenho, né? Um drone novo, igual o 2022 Se eu tenho hoje um FIMI mini Menor, né? Mais prático de usar e de voar, né? De guardar Por que que eu vou comprar um drone maior? Pessoal, porque eu tenho uma coisa Você, os drones muito pequenos Ele tem um índice de nível de resistência ao vento Um pouquinho menor do que esses maiores aqui, tá? Só que uma coisa que pouca gente considera É o seguinte Drones muito leves, ou seja, esses sub-250 Eles acabam mais suscetíveis a térmicas, tá? Quando a gente, às vezes, eu vou pousar lá na fazenda E vou pegar meu drone e fazer algumas imagens da fazenda Aqueles drones sub-250 Em dias muito quentes, né? Especialmente aí no interior do Brasil, né? No interior aí da região Nordeste Região Norte A gente vê o quanto que esses droninhos sub-250 Eles sofrem por causa de térmicas É, mostrada, térmicas E aí o que acontece? Quanto maior o drone Quanto mais o drone vai ter que trabalhar ali Lutar contra essas térmicas Ou esses ventos Maior vai ser o consumo de bateria Entenderam? É por isso que você vê Essas empresas de televisão, por exemplo Eles usam que tipo de drone? Drones grandes Você não vê, por exemplo Uma televisão SBT, Record Usando, por exemplo Um Mavic Mini Por exemplo Ou um Fim Mini Eles usam o que? Eles usam um Mavic Eles usam um drone grande Um Phantom, né? E tantos outros Por quê? Porque tem maior resistência Também A Essa questão De térmicas O calor, etc Entenderam, moçada? Então assim É uma coisa que você tem que avaliar O que você quer Eu, Mikael Particularmente Acho legal ter um drone Sub-250 Lógico Eu coloco ali na minha beef case E levo pra qualquer lugar Ali no bagageiro do avião Acabou Só que Logicamente Eu estou falando de avião Particular, tá, moçada? Não avião comercial E Eu gosto realmente De drones maiores Por isso que eu já fiz aqui A minha reserva Desse Desse drone aí também Tá bom? Desse maior aqui Que eu gosto De drones maiores Tá bom? Pra finalizar O Mecanismo aqui, né É o mesmo O sistema Do 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 Coincidação O Philpx1022 Continua Com os Mesmos Sistemas De Max De voos Autôn Agros Autônomos Automáticos Etc Tá Flight Planning Continua a Mesma Coisa Smart Tracking Inclusive Se você Observar Aqui Pessoal Tem Aqui Nosso Canal A gente Ensina Como Fazer Que Continua Praticamente A Mema Coisa Tá Todas Estas Funções Aqui aqui tá circular flight que aquele famoso orange flight agora chama circular flight mesma coisa panorama time-lapse também você vai poder fazer os seus time-lapse com seu drone usar search and rescue você também vai conseguir é basicamente pessoal é uma função que você na tela do seu celular ali né do 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 controle remoto vai aparecer ali as coordenadas geográficas de onde o drone está naquele exato momento é isso tá bom Precision Land se você tiver um Land Pad desse aqui você consegue o drone fazer pouso de precisão também já disponível no 2020 o aplicativo pessoal prática praticamente a mesma coisa tá e time que tá ganhando não se mexe a firme continua com essa essa mesma ideia e o o aplicativo até que é muito bom eu nunca tive problema de travamento do aplicativo no meu celular lembrando que o celular é bem simples né não é nenhum iPhone nem nada simples tá e aqui pessoal eu preciso também finalizar falando uma coisa importante tá a diferença entre que eu inclusive vi aqui agora há pouco um vídeo aqui um cara falar um absurdo né rainproof e waterproof existe uma diferença tá pessoal cuidado tá waterproof quando você vê o waterproof significa que o drone ele é o equipamento o seu a a o seu celular etc ele é a prova d'água significa o que imagina você tá voando se o fib se o filme x8 2022 fosse waterproof ou seja a prova d'água significa o que você tá voando com seu drone a bateria acabou e ele vai pousar numa região onde tem água por exemplo um riozinho uma uma lagoinha alguma coisa assim aí ele vai pousar lá você vai lá enfia a mão lá pega o drone bate um pouquinho a água aqui né joga um pouquinho deixa a água escorrer o drone liga e sai voando isso seria waterproof só que aqui pessoal a filme não fala isso né ele é rainproof significa o que você tá voando com seu drone afastado de você aí você viu que começou umas pequenas uma sabe quando começa a chover começa a cair as primeiras pingos d'água aí você começa a desesperar você traz seu drone de volta e aí cai um desses pingos aí né começa a cair no drone ou seja isso é rainproof tá bom ou seja ele é a prova desses pingos d'água aí tá bom a filme fala que é até moderado chuva moderada só que chuva moderada quanto né não sabemos ela não fala tá então não vai fazer na na loucura aí só porque eles colocaram que é rainproof que você vai pegar lá e colocar de ficar decolando com seu drone em dia de chuva não faça aí pelo menos eu e cai eu não não cometeria essa loucura tá isso aí é mais para uma questão de emergência tá você precisa voltar com seu drone você volta não vai pegar o seu drone enfiar dentro de um balde cheio d'água e ligar ele que você muito provavelmente você vai ter problema beleza e o restante aqui pessoal basicamente as coisas que o filme sempre já teve tá dual IMU return to home né ou seja ele volta se caso falhar a comunicação etc e tal tá eu vou deixar aqui para você tirar um print aí da tela se vocês quiserem as especificações técnicas tá também a o que que vem dentro da caixa quando você comprar o seu drone tá tá aqui também beleza e aqui uma uma tabelinha das especificações técnicas do equipamento tá o que eu chamo a minha atenção aqui é o ISO o ISO aumentou muito bom essa coluna aqui do da direita do 2022 tá abertura também melhorou beleza a distância focal também melhorou agora está maior tá a questão do sistema que a gente já falou que agora é rock link já não é mais tdma a distância máxima de rende nós de distância máxima de de chegou agora 10 km contra oito anteriormente a latência era de 220 milíquisegundos agora de 130 milíquisegundos quanto menor esse número aqui melhor é se você ver por exemplo está voando você vê uma galinha da de de árvore você vai enxergar ele quase que com a mesma o que tá acontecendo lá no drone em cima você já tá visualizando embaixo tá já expliquei em diversos outros vídeos por isso que é importante você assistir o nosso vídeo você se inscrito aqui na coluna que a gente explica isso pormenorizadamente nossos vídeos tá bom peso continua a mesma coisa o limite de altura aumenta melhorou agora tá por 800 metros esse limite aqui de altura pessoal ele é interessante porque num dos vídeos que eu fiz aqui ó nesse vídeo aqui ó subir na montanha em um batuba tá vendo ó eu queria filmar uma árvore que tava aqui no topo da montanha só que o que aconteceu quando chegou a na metade quase na metade um pouco depois da metade do caminho o drone parou de subir por limite eletrônico de altitude de altura tá agora se for nesse aqui exemplo nesse filme 8 2022 ele agora ele chegaria até o topo da montanha por isso que é legal você ter um pouco mais de de não significa que você vai pegar o seu drone sair voando com ele subindo até 800 metros para ver é até onde ele chega não é isso é uma questão às vezes você precisa fazer alguma coisa igual essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês tá precisava chegar lá no topinho da montanha o drone a 500 metros ele parou de subir tá bom o que mais a um e de resistência wind resistance é 06 agora 8 e o sistema de geolocalização é gps glonas e beidou são os mesmos para ambos tá bom 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 então basicamente é isso aí mais uma vez eu lembro vocês que aqui na descrição já está disponível o link para vocês adquirirem o seu filme x8 2022 tá bom por favor pessoal adquira usando o nosso cupom aqui vocês vão estar ajudando bastante o nosso canal aqui para gente ter mais pontuação e para vocês adquirirem a gente poder mostrar cada vez mais produtos igual esse aqui também para vocês beleza eu lembro também vocês pessoal que quando você for selecionar procure selecionar us plug tá e não europa um plug tá e mais uma vez lembro vocês também a questão do delivery tá o tempo de estimado de envio beleza tá bom pessoal realmente é um equipamento muito bom vale a pena vocês adquirirem esse produto que eu já tive dois e vou também o nosso terceiro também assim que tiver disponível a gente vai também adquirir ele também que vale a pena tá bom curte drones gosto do assunto se inscreva aqui na coluna do link na descrição se inscreva também agora mesmo aqui no nosso canal a gente se vê no próximo vídeo